Bem pessoal, excelente notícia essa semana, né? Covid, queda significativa de média móvel. É porque eu tô fazendo tanto vídeo assim de queda de média móvel e tal. Às vezes quem não entende fala assim, ah Júlio, mas você já disse que tá caindo. Só que assim, a queda consistente deixa a gente mais seguro ainda. Só pra vocês terem uma ideia, há duas semanas atrás eu fiz um vídeo de queda móvel, né? Mostrando, hoje caiu para 70 mortes dia, né? Ainda são 70 pessoas morrendo, óbvio a gente não vai ficar 100% tranquilo com isso. Mas é uma queda de 40, mais de 40% em relação a duas semanas anteriores que eu fiz o vídeo. Ou seja, tiraram a máscara, tiraram a máscara em avião, na rua, em ambiente fechado, em metrô agora em São Paulo, em ônibus, mesmo assim tá tendo uma queda consistente de média móvel. E outra coisa legal, né? Tá aumentando cada vez mais o número de pessoas adeptas e que estão indo tomar a terceira dose pra vacina. E quem pode também, a quarta dose pra vacina. Porque tinha muita gente atrasada na terceira dose. Ou seja, ó que coisa bem interessante, né? A gente tira as medidas, a gente reduz o número de mortes, mesmo assim as pessoas continuam acreditando e confiando no que a ciência sempre falou, que a vacina é a melhor ferramenta. E que não dá pra gente relaxar. Então assim, da mesma forma que a gente fez alguns vídeos aqui pra vocês, né? Falando de quando acontecia, quando tinha efeito colateral de vacina, quando tinha aumento de caso, quando tinha muita gente morrendo. A gente também tem que fazer da queda. Eu costumo falar com meus pacientes, assim, eu tenho muito paciente. Tem uma ninjoma que a gente operou, que ficou muito bem. Ferrado de cirurgia pra neurinoma. Uma série de coisas. Falando assim, a gente tem mania em saúde de só preocupar com coisas ruins. Quando a gente tem evento adverso. Por exemplo, aqui meu canal de neurocirurgia. Obviamente, eu falo de doenças. Porque é o meu treinamento, é a minha formação, tudo isso, né? Mas eu tenho inserido e tenho feito também alguns vídeos sobre saúde. Porque muitas vezes um paciente que tem um problema na coluna, tem alguma coisa, foi uma vida toda sem se cuidar. E às vezes o paciente descobre que tem um RND, que tem uma produção de... Vai pra você, desesperado, quer operar e tal. Você faz o tratamento conservador, fica bem, a pessoa some. Aí depois, quatro anos depois aparece, a dor voltou e tá pior e tal. O que é que eu faço? É a mesma coisa. Então, assim, o Covid é o mesmo contexto. A gente tem que comemorar os resultados positivos. Tem que entender porque esses resultados estão vindo positivos. E insistir naquelas medidas que fizeram resultado de positivo. O qual é o resultado positivo que a gente tem agora de Covid? Queda muito grande. Queda consistente. Queda durante semanas. Outra coisa que também tem que comemorar. Os órgãos públicos de saúde fizeram a retirada das medidas. Que aqui no meu canal, muita gente criticou. Toda vez que eu fiz vídeo, né? Retirar de máscara, isso e aquilo. As pessoas criticavam. Porque, obviamente, ficou muita gente com medo. Perdeu parentes. Então, não tô desmerecendo o medo de quem criticou, né? Mas tô dizendo o seguinte. Seguir os comitês científicos. Seguir o que os órgãos científicos globais estão fazendo é a melhor medida. Então, a retirada de máscara foi tirada nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também. O Brasil foi um dos países mais conservadores. Eu gostei disso. Eu achei uma coisa boa. Porque, como eu falei com você, usar máscara não vai fazer mal a ninguém. Não vai prejudicar, não vai fazer mal. Então, não tá fazendo mal. Então, o Brasil esperou ver os resultados que nesse país estavam tendo. Ver os resultados positivos. Ver os nossos indicadores. E aí, tomar as medidas. Tá bom? Então, excelente notícia. Vamos, sim, comemorar e continuar a tomar as doses de reforço das vacinas. Tá bom? E tá vindo notícia boa, né? Vacina espernazal já aprovada, né? Na China. A Índia gotinha, né? Nasal também. Na China, até doses de reforço. Tá vindo a Ômicron. A vacina já específica pra Ômicron. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento e continuar vacinando. Tá bom? Espero fazer mais vídeo de queda de média móvel. Ou quem sabe, né? A gente só vê uma dezena de casos, uma coisa aqui no Brasil. Ainda tá 70 mortos por dia. Espero que tenham ajudado. Abraço.